Nos últimos dias, uma matéria do site norte-americano MMA Fighting tem sido um dos assuntos mais comentados da comunidade do MMA. O artigo intitulado The Cost of Being the King, ou o preço de ser o rei, é assinado pelo jornalista Stephen Morocco e tem como personagem principal o ex-atleta do FCA Spencer Fischer, cujo apelido é The King. É uma leitura muito longa, densa e cheia de detalhes, mas eu vou tentar resumir para vocês aqui, até para que eu possa dar contexto e seguir com essa resenha. Spencer foi um lutador relativamente importante no primeiro grande ciclo do UFC, sob o comando da Zufa. Ele chegou a fazer 17 lutas pela maior organização de MMA do planeta entre 2005 e 2012. Ele fez grandes lutas na sua carreira, foi parte de cards grandiosos e esteve inclusive no UFC Rio 1, no qual perdeu para o brasileiro Thiago Tavares por nocaute. Só que Spencer se aposentou do MMA em 2012, quando desenvolveu problemas neurológicos graves. Ele apresentou sinais de demência pugilística e foi declarado incapacitado por médicos que o avaliaram. Ele chegou a ter um contrato de embaixador do UFC, meio que aos moldes de outras estrelas, como Matt Hughes e também Chuck Liddell, só que no caso dele, com valor de 5 mil dólares mensais. Só que o Ultimate suspendeu esse vínculo após ser vendido por 4 bilhões de dólares, como uma estratégia de reestruturação interna e corte de gastos. E desde então, a vida do ex-atleta virou um espiral negativo. A matéria é um longo perfil de Spencer Fisher e da sua esposa Emily, que além de cuidar do marido, também toma conta das duas filhas do casal. E vale bastante a pena ser lida. Só que a história aí é muito maior do que só o caso do Spencer Fisher. Isso porque o presidente Dana White foi perguntado sobre essa matéria em uma entrevista. E a sua resposta, para usar um eufemismo, não foi das melhores. Em entrevista ao MMA Junk, ele disse Olha só, não é mentira que o MMA é um esporte muito duro, de contato. Só que dá para fazer uma declaração péssima, mesmo sem falar nenhuma mentira. O problema aí passa longe de ser a falta de verdade. Pelo contrário, é só a constatação do óbvio ululante, sem nenhum tipo de proposição, aprofundamento ou no mínimo empatia. Dana White é sem sombra de dúvidas uma das figuras, se não a figura, mais importante do esporte das artes marciais mistas até aqui. A sua contribuição, liderança e trabalho elevaram o esporte de um negócio de nicho e estigmatizado por um esporte estabelecido, de mainstream, socialmente aceito e lucrativo. Isso é inegável. Mas a diferença do veneno para o remédio está na dose. E muito do que fez o Dana White e a sua organização prosperarem, é também a causa de desequilíbrios como esse. Eu nem vou entrar no mérito da comunicação institucional, já que uma declaração como essa é facilmente evitável com um bom media training. Tem também o ponto de vista operacional, dos negócios. Trata-se de endereçar uma situação real e muito grave, que como ele mesmo reconheceu, vem afetando seus profissionais, os atletas, e assim deve continuar por um bom tempo. Provocar uma insurreição, ou pelo menos gerar descontentamento, em centenas de profissionais, ao invés de tomar alguma medida, uma ação, por menor que seja nesse sentido, me parece uma decisão equivocada. Mas isso, claro, sou eu, que não tenho nem o papel, nem a caneta na mão, e não estou no controle da situação. Ainda assim, não custa dizer que não seriam alguns poucos mil dólares destinados, por exemplo, a um fundo de atletas e ex-atletas, que causaria um grande impacto no orçamento da organização. E é bom citar que até o momento, o UFC tem poucos casos de atletas com danos cerebrais constatados e oficializados. Não é como se todo mundo que lutou no UFC até hoje, tivesse demência pugilística, mas enfim. O caminho escolhido foi o contrário, dobrar a aposta e terceirizar a responsabilidade para os próprios atletas, ao invés de tomar alguma medida institucional que pudesse mitigar o problema de alguma forma. E é aí que entra o último ponto, ou a constatação óbvia, especialmente diante de um cenário tão incerto para os atletas de MMA no futuro. Eles precisam de alguma forma de organização. O MMA ainda não tem sequer três décadas completas como esporte, então a gente ainda não tem uma geração completa de atletas na terceira idade, por exemplo. A gente ainda não sabe quais os efeitos a longo prazo que isso pode causar e nem mesmo qual grupo amostral que vai nos oferecer uma solução viável. E mesmo quando houver sem representação, sem alguma forma de organização, não há menor chance de que se possa tornar o MMA mais seguro. A gente sempre fala aqui de como o UFC tem tentado se aproximar das grandes ligas americanas, como a NBA e a NFL, mas está aí uma grande diferença. Essas ligas têm associações de atletas fortes que se sentam à mesa com os donos de equipe e também com a administração da liga para discutir questões sensíveis ao dia a dia dos atletas. Algumas dessas entidades foram partes integrantes e muito importantes das discussões que aumentaram a fatia de participação dos atletas na grana das ligas e também no aumento dos protocolos de segurança no caso da concussão, por exemplo. E veja bem, mesmo depois disso, tem ainda um milhão de formas em que tudo pode dar errado. Não tem fórmula de bolo, não. Uma possível associação de atletas pode ser mal gerida, ineficiente, pode ser ruim para levantar fundos, pode custar caro, pode ser compulsória e pesar financeiramente para os atletas que ganham menos. Tem muitos obstáculos e armadilhas no caminho e nada é garantido. Mas continuando assim sem fazer nada, é provável que diante das incertezas do futuro, a gente acabe vendo mais e mais Spencer's Fishers. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha desse assunto, quais são as suas ideias para transformar o MMA em um esporte mais saudável e também mais seguro a longo prazo para os atletas. Se você ainda não é membro do canal do Sexto Round, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube Wrestler All America. Além de inúmeras outras vantagens, você concorre mensalmente a belíssimas camisetas do Sexto Round, como essa aqui que eu estou usando ou qualquer outro modelo do nosso cardápio. Na noite dessa sexta-feira, tem mais uma edição do Sexto Round Reage em que eu e o meu amigo Renato Rebelo vamos desenterrar alguma pérola perdida do mundo do MMA. E se você quiser assistir a última resenha do Renato, ela vai aparecer num card bem aqui em cima. Beleza? Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.